Fique ligado, o programa Odair Terra vai passar um dia no rancho, na companhia de Conrado. E Alexandro, vai rolar uma grande festa com música boa, bate-papo, aventura e diversão. Já estamos no ar! E Alexandro, vai rolar uma festa com música boa. E Alexandro, vai rolar uma festa com música boa. E Alexandro, vai rolar uma festa com música boa. E Alexandro, vai rolar uma festa com música boa. Alô Brasil, chegou segunda-feira, nosso dia esperado, o dia da alegria, o dia do nosso encontro aqui na Rede Aparecida e Comunicação, levando a alegria, trazendo a nossa comunicação, trazendo a nossa arte, trazendo a nossa música brasileira, a nossa música sertaneja, o nosso bate-papo. Obrigado a vocês todos pela audiência de semana passada, pelos recados do Brasil inteiro. Eu tenho que agradecer a Deus e agradecer a nossa mãe Aparecida e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, telespectadores do Brasil inteiro, aonde você estiver na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, no seu apartamento, numa churrascaria, aonde você curte a Odai Terra todas as segundas-feiras a partir das 21 horas aqui na Aparecida. Muito, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, as palavras de incentivo, damos parabéns pelo programa. E se você também não está gostando do programa, também pode falar, está aí o e-mail, porque nós estamos aqui para corrigir os erros e para aprender também, porque nós não somos perfeitos, né? E contamos com o seu carinho, sua audiência hoje. Como eu falo todos os nossos programas, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado, porque vão passar uma hora de alegria com muita alegria, com muita música, uma moda de viola, cenários maravilhosos, que vai carregar as minhas baterias e a tua também. Para que? Para você passar uma semana de coisas boas, uma semana de muita fé no coração, trabalhar e dar graças à vida, porque você está vivo e tem o que fazer. Isso é muito importante. Bom, estou aqui no interior do Paraná. E o lugar aqui é maravilhoso, como você está acompanhando e vendo. Mas eu vou já, já, nós vamos pegar um barco aqui, já, o pessoal, o piloteiro que está nos esperando. A equipe do Aiterra está todo mundo pronto já, para nós iremos para uma ilha. Olha só, estamos chiques. Parabéns, produção. Parabéns ao meu diretor, à nossa produtora, Juliana, todo mundo, aos nossos telegrafistas. Por cada dia, cada segunda-feira, uma pauta diferente. E eu também fico feliz, claro, porque eu também gosto de fazer essas pautas diferentes. E, claro, para você também, né, meu amigo? Então, hoje, você vai viajar comigo. Nós vamos atravessar, vamos pegar o barco já, já. Vamos para a ilha e lá vai ter uma dupla, que são meus amigos de muitos e muitos anos. São aqui do estado do Paraná e começaram com um trabalhinho simples aqui e invadiram o Brasil. É, mas, produção, eu posso falar o nome deles agora? Não, segura um pouquinho. O que é que você acha? . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto